Então, item 5, processo 48.500, 6197, 2014, 90 e processo 325, 2015, 90. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta em frente à quarta revisão tarifária periódica da Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2015, para a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019. Diretor Lator, doutor José Jirosa. O contrato de concessão de distribuição nº 16298, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia alienária de concessão da Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, definiu a data de 4 de julho de 2015 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicadas na quarta revisão da concessionária são definidas no módulo 2 e 7 do PRORETE, que trata, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. As alterações do módulo 2 aplicáveis a essa revisão foram aprovadas na 14ª reunião pública ordinária de diretoria, realizada em 28 de abril de 2015. Por sua vez, os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de energia elétrica estão estabelecidos no módulo 8 do PRODIST. No dia 15 do quadro de 2015, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à Eletropaulo e ao seu Conselho de Consumidores. Nos dias 24 e 27 do quadro de 2015, o Conselho e a empresa trouxeram suas contribuições. Em 4 de 5 de 2015, a SRD encaminhou à SGT os valores de perda de distribuição da Eletropaulo a ser considerado para fim de abertura da audiência pública. E por meio da nota técnica nº 113, a SGT detalhou a proposta de revisão tarifária da Eletropaulo a ser submetida à audiência pública. Em 29 do quadro de 2015, por meio da nota técnica nº 25 da SRD, a superintendência da SRD apresentou a proposta preliminar dos indicadores DEC e FEC para os anos 16 a 19. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de revisão tarifária da Eletropaulo, proposta de abertura de audiência pública. O fundamento está no artigo 29, 5º da 8987, combinado com o artigo 9, parágrafo 2º, que prevê a hipótese de revisão, e o artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427. Matéria presidida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. A procuradoria examinou a minuta sob o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A revisão tarifária periódica da distribuidora consiste no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário. E esse reposicionamento calculado para a Eletropaulo a ser submetido em audiência pública, conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 15,16 pontos percentuais, sendo de 12,21 em média para os consumidores conectados em alta tensão, e 16,73 em média para os consumidores conectados na baixa tensão. A diferença entre os efeitos de alta tensão e baixa tensão decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão tarifária, que mais do que compensou o aumento da tarifa de energia percebido no atual processo tarifário em decorrência do aumento da CDE e da CVA Energia, cujos efeitos são normalmente mais percebidos por consumidores de alta tensão. Em síntese, o efeito médio das tarifas de 15,16 decorre primeiro do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B, que contribuiu para um efeito médio de 8,48 pontos percentuais, ao se ter como base de comparação, além dos custos das parcelas A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro, e da inclusão de componentes financeiros apurados no processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, com efeito de 9,04. E, além disso, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a dada e reajuste de processamento, que contribuíram para um aumento tarifário negativo de 2,36 pontos percentuais no atual processo tarifário da Eletropaula. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores será de 15,16, e representa a conjunção de três movimentos tarifários acima explicitados. Então, aí nós temos nesse gráfico 1, o efeito para o consumidor, como é que ele é composto, cargos setoriais, basicamente, e componente financeiro. É uma retirada de financeiros anteriores e da custo de energia, que são os pontos principais. Quanto ao fator X, dois componentes do fator X são agora definidos no momento da revisão tarifária. O que traz os ganhos de produtividade e atividade de distribuição, o PD, e a trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T. Quanto ao PD, que é o objetivo de estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora, em função da produtividade média do setor, o crescimento no mercado e do número de unidade de consumidores da própria empresa. E o valor definido do componente PD nessa revisão será de 1,08%. E quanto ao componente T, que busca estabelecer a trajetória na divisão dos custos operacionais e regulatório, este componente, a ser considerado nos reajustes subsequentes, será de menos 2,43%, pois o valor dos custos operacionais considerados no atual reposicionamento tarifário é de pouco mais de 1,3 bilhão de reais, abaixo da meta de nível eficiente dos custos operacionais definido no modelo de benchmark no valor de pouco mais de 1,5 bilhão de reais. Outro integrante do fator X é o componente Q. A ser fixado nos reajustes subsequentes. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na aferição do nível de qualidade de serviços prestados, serão considerados indicadores dos serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidor. E desse modo, o valor do fator X a ser considerado no reajudo eletropólogo até a próxima revisão tarifária será de menos 1,35%, somado ao componente Q definido em cada projeto de reajuste. Quanto ao reposicionamento tarifário e o equilíbrio econômico financeiro, ele envolve uma redefinição das tarifas de nível compatível com o equilíbrio econômico financeiro do contrato e concessão. E esse equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre as receitas e serviços de distribuição requerida e verificada. E quanto à receita requerida, corresponde à receita compatível com as coberturas dos custos operacionais eficientes, que são os custos de serviço para atender a qualidade firmada pela ANEL, e com a remuneração dos investimentos reconhecidos como prudente. Tal receita é composta pela soma das duas parcelas, a A e a B. E na quarta revisão tarifária da eletropólogo, a receita requerida é maior do que a verificada, o que explica um reposicionamento tarifário de 8,48% positivo. E a tabela 2 apresenta os ítens de custos que conduziram ao efeito médico, a variação entre o cálculo da RTE de 2015 e a revisão de 2015, a participação percentual dos ítens da parcela A e B, na composição da revisão ajustada dos custos acrescidos na RTE, e a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, além da contribuição de cada componente financeiro e o efeito da retirada. Então aí nós temos essa tabela 2, que no que tange a parcelar, compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definidos em legislação específica, atividade de transmissão e a geração de energia elétrica, inclusive geração própria. E nessa parcela sobressai o aumento de custos dos encargos setoriais, que impactou positivamente o reposicionamento tarifário de 7,3%. E desde o encargo destaca a cota da CDE Energia da Conta CR, a qual se destina a quitação de operações de crédito contratado pela CCR, na gestão da Conta CR, em atendimento ao Decreto 8.222, e na Resolução Normativa 602, e é paga por todos os funcionários de distribuição que atendem os consumidores finais cativos no SIM, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de energia elétrica. A cota definida para a Eletropaula é de pouco mais de R$ 890 milhões, o que impacta em 6,38% na revisão. Ressalta-se a redução dos custos de compra de energia elétrica, representando menos 0,79 pontos percentuais. E tal resultado decorre do fim da contratação de energia junto à EST e ET, com fim de suprimento a partir de 31 de 12 de 15. Como esse contrato possui preço de repasso acima do custo médio de contratação dos atuais contratos da Eletropaula, o resultado é uma redução no custo de aquisição de energia. E o gráfico 2 ilustra o efeito da modalidade de aquisição de energia. Então esse menos 0,79, ele está ali, basicamente desse contrato bilateral, em torno de menos 6,95%. Aí como tem Itaipu positivo, nova alternativa, nova e alternativa, disponibilidade positiva, e Madeira e Belo Monte, também positivo, ele subtraindo, ele dá esse valor de energia elétrica. E a tabela 3 representa a avaliação da compra de energia entre a revisão trair e fara extraordinária e a atual revisão. Então aí nós temos uma avaliação do mix, então negativa, em função disso daí, de menos 1,25%, que é o contrato bilateral, que ele vai sair ao final. Quanto às perdas na distribuição, a abordagem adotada pela NEO para definição dos limites de perda não técnicas é o da comparação do desempenho da distribuidora que atua em áreas de concessão com certo grau de semelhança. E além da análise de eficiência cobrativa da distribuidora, a avaliação também considera o desempenho passado da própria empresa, que pode servir de referencial regulatório quanto os níveis de perda não técnicos tiveram crescido. E o ponto partido para o referencial regulatório de perda não técnicas é definido, em regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média história dos últimos quatro anos civis alcançadas pela distribuidora, considerando eventuais ajustes e exceções previstas no submódulo 2.6 do ProRet, se for o caso. A meta para o final do ciclo, por sua vez, considera o desempenho da distribuidora que atua em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhor. Caso a concessionária em processo de revisão possua patamares reais de perdas não técnicas superior aos considerados adequados pela NEL, o nível médio de perdas não técnicas na empresa, benchmark, passa a ser referencial para a definição da meta, que deve observar a velocidade potencial da redução. E na tabela a seguir, sintetiza o caldo das perdas não técnicas para a concessionária. Então nós temos aqui, que no cálculo do ponto de partida, a meta do terceiro ciclo, a faturada foi de 8,56. A diferença entre o medido e faturada mediana dos últimos quatro anos é de 0,75. A meta do terceiro ciclo medida, então, a soma da primeira com a segunda coluna, é linha, aliás, dá 8,9,31. E a média histórica, a medida, 10,82. Então o ponto de partida será de 8,9,31 máximo. Aí está uma continha, e aí o ponto de partida, na verdade, faturado será de 8,56. Aí nós temos também o cálculo do ponto de chegada, que ele vai ser, e no caso da eletropólogo, propõe-se que seja adotado como ponto de partida, a trajetória das perdas não técnicas, o percentual de 8,56. Sobre o mercado de baixa tensão, corresponde a um menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica da empresa. E no que tange a meta para o final do ciclo, propõe-se um percentual de 8,49, ou seja, um decresce bem suave. Haja visto a dificuldade de você diminuir, quando já a perda já é bastante pequena, de perdas não técnicas. Sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que para a eletropólogo, foi definida uma referencial de perda e benchmark inferior ao ponto de partida na trajetória. E quanto ao percentual regulatório das perdas técnicas, o valor informado pela SID foi de 5,06 em relação a energias injetadas. Quanto à parcela B, os custos, cujos custos são administrativos pela distribuidora, é o objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias e periódicas. E essa parcela trata dos custos com atividade de distribuição e compreende os custos de administração, operação e manutenção. Ou seja, os custos operacionais e eficientes e o custo anual dos ativos, isto é, dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 29,7%, resultando no efeito dos reajustes da parcela B, que consideram a variação do IGPM, deduzindo o fator X e o mercado da distribuidora, incluindo as variações na estrutura desse mercado. Quanto ao custo da administração, operação e manutenção e anuidade, a metodologia de definição desses custos estabelece o método de comparação por benchmark para definição do nível eficiente dos custos operacionais que são reconhecidos nas tarifas. E a identificação do nível eficiente é obtida pela comparação entre as distribuidoras. A partir dessa análise, estabelecido um intervalo de custos operacionais regulatórios que servem de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E, no momento da revisão, o intervalo de custos operacionais é atualizado para a data da revisão, observando a variação da extensão de redes, número de consumidores, mercado, perdas não técnicas, número de horas e fornecimento interrompido. E, numa análise posterior, compare-se o intervalo de custos eficiente atualizado com a cobertura de custos operacionais presente na tarifa da condicionária. Caso o valor de custos operacionais presente na tarifa esteja fora do intervalo definido pelo método de benchmark, parte da diferença é incorporada no momento da revisão e a parcela remanescente é considerada para fim de cálculo do componente T do fator X. Caso o valor dos custos operacionais na tarifa seja contido no intervalo de custos eficiente, o custo reconhecido na revisão corresponderá ao custo já contido nas tarifas. E um passo seguinte é verificar se a trajetória estabelecida conforme a análise anterior é compatível com a restrição da avaliação de até 5% ao ano. No caso, em que a trajetória excede a avaliação anual de 5%, a trajetória é ajustada para não exceder esse limite anual. Uma última etapa consiste na avaliação do prêmio de eficiência. Nos casos em que a aplicação da metodologia conforme descrito nos passos anteriores resultar em uma meta de custo operacional superior a 120% do custo real da empresa, o excedente desse valor será compartilhado em 50% com o consumidor. E a tabela a seguir resume o cálculo da definição dos custos operacionais regulatórios da eletropóloga. Então, aí nós temos no caso da eficiência o limite inferior de 87,7%, o central 92% e o limite superior 98,98%. E um OPEX que aí você relativa esses valores. E a comparação dos intervalos e eficientes, uma avaliação anual de 7,62%, a meta do estudo de eficiência aplicada a 85%, seria 1,586,000,000. Quanto a avaliação do prêmio de eficiência, ele está em 102% em relação ao OPEX real em relação à meta do OPEX. Então, o valor a ser considerado será aquele mesmo de 1,586,000.000. E no caso da eletropóloga, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é menor que o intervalo inferior do MEDBENCHMARK. Como tal, foi estabelecido uma trajetória de aumento da parcela B ao longo do ciclo, para que, ao final do ciclo, os custos operacionais regulatórios alcancem limite inferior do intervalo. Uma vez que a aplicação direta da metodologia rejeitou numa trajetória de 7,69% ao ano, foi necessário então ajustar a meta regulatória para que a trajetória não exceda o limite anual de 5%. E, com efeito, a meta regulatória ao final do ciclo foi ajustada para pouco mais de 1,586,000,000. Em relação à comparação que é realizado os custos reais, a aplicação do metodologia resultou em relação entre a meta de custos operacionais e o custo real de 102,4%, e, consequentemente, não foi necessário recalcular a trajetória para compartilhar ao consumidor o valor excedente a 120%. E o resultado dessa análise é um custo operacional considerado na revisão no valor de pouco mais de 1,373,000,000. como a diferença entre os custos operacionais assim definida e existente hoje na tarifa da eletropola é de 4,25%, o impacto no reposicionamento tarifário é positivo no valor de 0,4%. Quanto ao custo anual dos ativos, esse é formado pela remuneração do capital e pela coda de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo do capital. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados que visa recompor os ativos afeto à prestação de serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de apreciação. Quanto à remuneração do capital, houve aumento de 18,4% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 0,85% sobre elas. A situação adevei de um aumento do UOC regulatório que passou de 7,5% para 8,09% e da remuneração sobre os investimentos realizados nos recursos das obrigações especiais. E referente à cota de reintegração regulatória, houve a redução de menos 13,4% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou em 0,51%. A situação provei de um aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta, combinando com a redução da tarifa de apreciação de 3,82% para 3,75%. Em relação aos componentes financeiros, a tabela 6 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da Eletropóloga. Então, aí nós temos que esse financeiro destaque-se a CVA energia de 1,524 bilhão que impactou em 14,4% o resultado da revisão. E esse impacto positivo é devido ao descasamento de despesas em corrida e a cobertura do CCAEAR por disponibilidade considerada no reajuste de 14, quando se adotou uma previsão de PLD por valor médio de R$ 331 por MWh, baseado na última previsão do ONS que se tinha à época. Destaca-se ainda o efeito do risco hidrolóide nas faturas de energia proveniente das cotas da Lei 12783 e o aumento dos custos da energia proveniente de Itaipu que teve a sua tarifa reajustada em janeiro de 15 e também impactada pelo aumento do dólar. E a outra tabela abaixo apresenta a diferença entre a cobertura tarifária e a despesa observada por modalidade de aquisição de energia no cálculo da CVA. Então aqui nós temos todas as variações a despesa da cobertura nesse gráfico bilateral por disponibilidade vocês notam que a despesa da cobertura não foi suficiente para o pagamento e bem como de Itaipu além das cotas. Salientes, no entanto, que alguns componentes financeiros considerados na atual etapa da revisão tarifária da Eletropaula inclusive os valores faturados de custos e aquisição de energia foram informados pela própria Constitucional e serão fiscalizados posteriormente pela NEL até a deliberação em definitiva do processo. Quanto ao impacto da revisão tarifária na composição da receita os gráficos 4 e 5 apresentam participação de cada segmento do custo da composição da receita distribuidora com 100 tributos. Aí vamos lá com tributos. O custo da energia corresponde a 34,5%. O custo da distribuição nesse caso 13,6%. Os tributos 27,5%. E dos encargos setoriais 21,3%. E no gráfico 6, ilustra a evolução da tarifa B1 nos últimos nove anos acima da avaliação do IGPM. Então, é uma tarifa que, nesse caso específico, ela passa a avaliação do IGPM e do IPCA. Quanto à definição dos limites de indicadores DECFEC, o cálculo dos limites para os indicadores da qualidade dos conjuntos da constitucionária foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela NEO em dezembro de 2014, após realizada a audiência pública no 29,14, regulamentada no item 5,10 da seção 8,8 do modo 8 do PRODIST. E o gráfico 7, é apresentado o histórico de apuração dos limites globais propostos para a Eletropaula. em relação em relação aos limites globais propostos de 2016 a 2019 a redução média é de 2,12 no DEC e 3,52 no FEC. Então está aí esse gráfico que mostra desde 2007 até 2015 e mostra como que vai se comportar a partir de 16 com a seria a partir de o DEC na verdade de 8,01 regulatório e o FEC regulatório limite 5,9 e nos gráficos 8 e 9 são apresentados os histogramas do limite de 2015 vigente e 2019 proposto dos conjuntos da Eletropaula. E verifique-se que a proposta para 2019 reduz a distância dos limites dos conjuntos da Eletropaula conduzindo mais uniformização da continuidade prestada pela distribuidora aos consumidores. Então está aqui o DEC limite e ele vai ficando mais próximo do limite em 2019 ou 15 mais próximo de 2019 e mesma coisa no FEC. E para avaliar a consistência dos limites globais da Eletropaula o cotejo com a distribuidora de grande porte localizada na região sudeste. Então aí a gente faz o limite do DEC-FEC com a grande porte para verificar como é que a Eletropaula é essa cinza aí é difícil para verificar ela está aqui no meio das outras aqui. E da mesma forma o FEC. Depende dos gráficos que o limite DEC-FEC da Eletropaula são menores da região sudeste. então nós temos aí até porque ela é uma região mais concentrada então a gente entende por ser mais concentrada ela a possibilidade de ser melhor atacado é maior. Com respeito aos indicadores individuais DIC-FIC DEMIC-DIC os limites são definidos a partir de indicadores coletivos DEC-FEC como o COS do Anexo 1 do módulo 8 do Prodice e a valorização dos limites dos indicadores individuais resulta em compensação das unidades consumidoras afetadas. E a tabela 7 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela Eletropaula em 2012 e 2012 e 2014 então em 2012 teve uma uma número de compensação de pouco mais de 6.436.000 da ordem de 23.000.000 de compensação e em 2014 muito mais compensação de 8.500.000 com a quantidade de compensação de 27.700.000 ou seja piorou um pouco mais essa questão dos indicadores individuais a empresa está tendo que ressarcir mais os consumidores isso é um ponto de atenção que ela deve estar atenta do exposto e com base nos documentos constando processos em tela voto pela instauração de audiência pública no período de 6.05.000 a 1.05.000 de junho de 15.000 com reunião presencial na cidade de São Paulo em 21.15 o local ainda a ser definido visando obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Eletropaula e definição dos limites de DEC-FEC dos conjuntos da unidade consumidora da distribuidora de 2016 a 2019 é o voto em discussão nós aqui não é possível fazer a audiência com os 30 dias não? Na verdade até a área tinha pedido com 22 dias eu que prolonguei um pouco mais viu Romeu para dar um tempo mais até para a empresa porque como nós temos que deliberar ela no dia 7 4 de julho na verdade 4 de julho ela é no final de semana nós vamos ter que deliberar no dia 30 de junho então aí vai ficar um período muito curto pela quantidade de contribuições que possam haver então eu propus um pouco menos de 30 dias dá para notar e vai ficar 5 dias a menos vai dar 25 dias basicamente por isso porque se a gente se não fica um tempo muito curto para a área eles já tinham pedido 28 dias só 22 dias eu entendi que não seria muito pouco talvez então fosse eu entendi talvez fosse interessante inserir um parágrafo ali atrás não eu justifico como a norma pede tem razão é porque de fato como a metodologia só conseguimos deliberar na última reunião realmente o caso da eletropóloga ficou ela ficou muito prensada eu acho que e é a primeira que nós vamos estar aplicando na integralidade aliás é importante eu dizer é no dia 21 do 5 no período vespertino que vai ser a audiência presencial e aqui é importante enfatizar porque de fato o eletropólogo está se abrindo a audiência pública mas ela até comparativamente as outras que nós deliberamos o IRT de hoje ela está meio que um ponto fora da curva mas como foi bem explicado aqui não tem nada a ver com a revisão na verdade teria sido um impacto parecido se fosse o reajuste porque o grande impacto aqui está na parcela A que é o caso da CVA em processamento basicamente como foi explicado em função do momento que foi feito o IRT da eletropóloga no ano passado em 2014 tinha-se uma estimativa do valor do PLD então os contratos por disponibilidade acabou se colocando uma previsão de PLD que era melhor que se tinha no momento o cálculo feito lá pelo NS que ficou o PLD efetivamente no período ficou bem acima da previsão então aqui a CVA captura essa diferença entre outros efeitos também tem a questão da energia de Teipu a variação do dólar mas essa questão dos contratos por disponibilidade portanto a previsão que se colocou no processo tarifário de 2014 em relação ao que foi o comportamento do PLD tem uma diferença importante portanto aqui o tamanho do efeito é basicamente em função do custo da energia particularmente a CVA que captura esse diferencial passado mas ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 6 de maio a 1º de junho de 2015 com reunião presencial na cidade de São Paulo em 21 de maio de 2015 local ainda a ser oportunamente definido e divulgado com a devida antecedência visando obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Eletropaulo e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de 2006 a 2019 meu amigo só para informar ainda essa semana será já anunciado o local ok então esclarece o diretor o relator que ainda essa semana será definido o local e o horário da audiência pública que será realizado no dia 21 de maio de 2015 próximo item e aí